Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. E esse é o programa de número 238 que vai ao ar no domingo, dia 27 de outubro de 2024. Muito obrigado pela presença, pelo carinho de vocês. Eu fico muito feliz com as mensagens que eu tenho recebido. E hoje eu vou atender o pedido de alguns seguidores lá do Instagram que mandaram mensagem pedindo para eu comentar essa decisão do STF que foi proferida essa semana. Uma decisão que tem movimentado muito as redes sociais. A galera que fala do planejamento sucessório falando sobre essa decisão. E é importante realmente que a gente aborde ela. Mas não se esqueça, você que assiste Tributologia aqui pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E toda vez que um vídeo novo chegar, você vai ser notificado, vai ser notificada. E se você ouve pelas principais plataformas de podcast e Tributologia, também não se esqueça, por favor, de avaliar para que mais pessoas possam ter acesso, claro, a esse conteúdo que eu publico aqui semanalmente para vocês. E a nossa revista tributária, não é verdade? Bom, pessoal, o assunto que a gente tem para falar hoje, eu não tenho como fugir disso, foi a decisão do STF que afastou a incidência de imposto de renda sobre antecipação de herança. A primeira turma do STF entendeu que a exigência de imposto de renda na pessoa física caracterizaria uma bitributação por já incidir o imposto de transmissão, causa-morte e doação nesta operação. Bom, a decisão da primeira turma do STF, ela é uma decisão que foi adotada por unanimidade, seguindo o entendimento do relator do caso, que foi o ministro Flávio Dino, votando contra a União, o que muito me surpreendeu, afastando a incidência do imposto de renda no caso da antecipação de herança, ou seja, aquele indivíduo doa para os seus filhos o seu patrimônio num valor superior e não há a necessidade de recolhimento do imposto de renda de acordo com a decisão do STF, porque a operação já é tributada pelo imposto de transmissão, causa-mortes e doação. A operação já é tributada pelo ITC-MD. Isso efetivamente é uma decisão bastante interessante, muita gente está comemorando, principalmente a galera que trabalha com planejamento sucessório, está comemorando fortemente a decisão. Eu não comemoraria tanto assim, apesar dela ser um belo precedente, mas eu tomaria cuidado. Por quê? Porque esse assunto não está consolidado no STF. O STF não tem uma decisão pacífica sobre esse assunto. A decisão da primeira turma, que foi tomada nessa semana, foi adotada nessa semana, ela é contraditória com o precedente da própria primeira turma, que também foi unânime em agosto de 2023. Em agosto de 2023, a própria primeira turma entendeu que o contribuinte deveria pagar até mesmo a multa, porque ele fez um agravo interno e o agravo interno não seria cabível para discutir o assunto, que seria um absurdo. É claro que nessa decisão de 2023, que foi adotada lá no Recurso Extraordinário, anota aí, Recurso Extraordinário 1437588, o afastamento foi mais por uma questão processual, eu concordo com isso. Não foi adentrado no mérito, não houve a discussão se deve ou não haver incidência, mas efetivamente a própria primeira turma tem decisão contrária. E além disso, a segunda turma, em maio de 2024, ou seja, agora, também adotou uma decisão favorável à União, por 3 a 2, não foi por unanimidade, por 3 a 2, no julgamento do Recurso Extraordinário 1425609, 1425609, a segunda turma entendeu favoravelmente a União sob o argumento de que deve incidir, sim, o imposto de renda. E aí, foi apresentado nesse RESP, no 1425609, embargo de emergência, que ainda está pendente de julgamento. Mas é curioso dizer que, em outro caso, no agravo no Recurso Extraordinário, presta atenção, é outro caso, no agravo no Recurso Extraordinário 1274573, no agravo no Recurso Extraordinário 1274573, o próprio STF disse que esse assunto é infracondicional. Não cabe a ele, a STF, falar sobre esse assunto. Ou seja, quem tem que se manifestar sobre isso é o STJ. Então, não é, assim, vitória não. Não sai cantando vitória por aí não, porque o assunto é bola dividida. Pode ser que você leve, pode ser que você não leve. Mas uma coisa é fato, uma coisa é fato. Há uma decisão favorável, foi por unanimidade, significa dizer que se você somar todos os votos que nós tivemos, esse quórum já afastaria a cobrança, né? Mas as decisões estão sendo muito contraditórias a depender do processo que efetivamente está sendo discutido, entendeu? A questão aqui, gente, que se põe é a seguinte. Eu já falei sobre isso no Tributologia, eu estou repetindo agora, porque o assunto não sai da confusão e agora tem decisão favorável, muita gente está vendendo isso. Cuidado, pessoal, cuidado com o advogado que está me ouvindo, que está me assistindo, cuidado com o cliente ou possível cliente ou pessoa física ou o que quer que seja. Por que eu estou falando para você tomar cuidado? Porque nem tudo que reluz é ouro. Essa decisão do STF não é uma decisão absoluta. Não sai vendendo que o STF decidiu favorável, porque não é assim. Como eu disse para vocês, tem decisões contrárias da própria primeira turma do STF, tá? A discussão que se põe aqui é a seguinte. Quando o Decujus transfere o patrimônio para o herdeiro, quer seja por adiantamento de herança, quer seja pela própria herança, quando o herdeiro lança esse valor num valor superior, ou seja, o imóvel do Decujus vale R$100 mil, o herdeiro pega e bota R$1 milhão no seu imposto de renda, como se tivesse sido transmitido por R$1 milhão. Não há incidência ou há a incidência do ITC-MD nessa operação? O argumento do contribuinte é que não há um aumento patrimonial. O que há é um decréscimo por parte do Decujus. Então, nesse caso, especificamente que eu estou tratando, que foi julgado no STF essa semana, o argumento é que quando o ascendente doa para o descendente um imóvel, ele tem um decréscimo patrimonial, ele não tem um acréscimo. O imóvel que valia R$100 mil no imposto de renda dele deixa de existir, ele perde aquele patrimônio. Mas o herdeiro tem um aumento patrimonial de R$1 milhão. E essa é a discussão aqui, tecnicamente. Eu, particularmente, entendo que o argumento da união é um argumento razoável. Eu já falei isso aqui. Eu tenho clientes, inclusive, que eu impeto o mandado de segurança para afastar a incidência do imposto de renda nesse caso. E eu deixo ressalvado que aqui o meu entendimento é o entendimento acadêmico, é o entendimento do professor Gabriel Quintanilha. Como advogado, eu vou buscar o interesse do meu cliente. Até porque é importante lembrar que o advogado não emite opinião própria. Ele cria o argumento para defender o interesse do cliente. A gente atua por procuração. O advogado atua por procuração. Ele não atua no seu próprio interesse. Então, eu tenho vários clientes em que eu vou buscar em juízo o afastamento da incidência do TCMD, mas, academicamente, eu não tenho como deixar de falar para o meu cliente que eu acho que o argumento está errado. Eu concordo com o argumento da união nesse caso. Eu entendo que, efetivamente, o artigo 23 da 9.532 de 97, que prevê o ganho de capital do imposto de renda, deixa claro que incide também na transferência por sucessão, no caso de herança, legado ou doação em adiantamento de legítima. Está expresso na lei 9.532. Ah, Gabriel, mas não é porque está na lei que é válido. Eu concordo. Esse argumento também é razoável. Às vezes, está na lei e não é válido, não é fato gerador do tributo. Mas, se você permitir a transmissão do decujus para o herdeiro ou na doação do decujus para o herdeiro sem tributar, você vai criar um gap de tributação. Porque, quando o herdeiro for vender esse imóvel, que ele recebe, entre aspas, por um milhão de reais, e ele vende por um milhão e duzentos, ele vai pagar ganho de capital só por 200 mil. E aqueles 900 mil de diferença entre o valor do decujus para ele vão morrer e não vão ser tributados. E aí, obviamente, eu já trago um argumento contrário ao que eu estou alegando. Você pode dizer assim, Gabriel, mas nem tudo na vida precisa ser tributado. A locação não é tributada. A locação não tem ISS, tudo bem. Pode ser que seja uma das operações que não são tributadas, porque não há uma previsão legal específica. Mas é que tem a previsão legal. A previsão legal existe. Então, eu não consigo fugir dessa incidência. Eu, particularmente, acho que a decisão do STF é muito boa. Eu acho que a decisão do STF é muito boa. Mas, efetivamente, é importante lembrar que esse argumento de bitributação não deve prosperar. Porque não existe bitributação. São fatos geradores distintos. Para de falar isso por aí. Porque não são os mesmos fatos geradores. O fato gerador do imposto de renda é o aumento patrimonial e o fato gerador do ITD é a transmissão causa-mortes. E aí você pode até alegar, Gabriel, não teve aumento patrimonial, por isso não ensina imposto de renda. Ok, é um argumento viável, é o argumento que eu levo nos meus processos, é o argumento que o contribuinte leva. Então, não o aumento patrimonial não ensina imposto de renda. É isso que você tem que alegar como advogado. E a União vai falar, não, peraí, não houve aumento patrimonial, mas a lei prevê a incidência. E pelo princípio da legalidade, dura lex ad lex. É o que tem que acontecer, é o que tem que ser feito. Então, assim, são completamente diferentes a transmissão causa-mortes e a valorização do bem. Entendeu? E a valorização do bem. Gabriel, você falou o número de vários julgados. Qual é o número desse julgado favorável ao contribuinte que eu quero usar ele no meu próximo mandado de segurança? Perfeitamente. Anote, é o recurso extraordinário 1439539. Recurso extraordinário 1439539. Eu já orientei a minha equipe a atualizar os nossos processos com essa decisão, porque ela é favorável. Ela é favorável ao contribuinte. Eu não acho que haja bitributação. Eu não acho que fere o pacto federativo. Eu acho que não tem a tributação de uma situação que não é devida. Veja, eu só acho que tem um acréscimo patrimonial porque esse imóvel se valorizou. Se o imóvel se valorizou, o imposto é devido e ponto. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Repito, não acho que é bitributação. Entendo que não existe bitributação nesse caso. Entendo que é uma decisão, sim, a ser comemorada. Já estou usando nos meus processos. Mas eu te digo que esse assunto ainda é bola dividida. Você não pode sair por aí e falar Ai, planejamento acessório, agora está maravilhoso, só adiantar a herança que não vai ter... Não é isso. Não é isso. Isso não é verdade. Você pode ser autuado, teu cliente pode ser autuado. Então, assim, muito cuidado. E, assim, eu encontro muita gente na rua, com muitos amigos que falam Ah, Gabriel, pô, contratei um advogado para fazer uma holding. Por que isso acontece isso, né? O amigo não quer contratar você, que, pô, você vai ver todo o patrimônio dele e tal. Contratou um advogado terceiro. E aí o cara vem perguntar se eu posso corrigir a cagada que o colega fez. Porque, às vezes, as pessoas acham que tudo é holding, tudo é doação. Não é assim que funciona. Então, peraí, calma. Cuidado com as decisões que são hoje proferidas no judiciário. Nem tudo é absoluto quanto parece. Então, você tem que também ponderar com o seu cliente acerca disso. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Bom, então, dito isso, Gabriel, ganhamos. Esse caso, sim. Mas o assunto ainda está longe de ser pacificado. Bom, espero que você tenha gostado desse Tributologia. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, para que mais pessoas tenham acesso. E semana que vem tem mais Tributologia para a gente conversar. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.